I try and slow Segura You're right Come to think of it You're right Come to think of it Tirei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e vulta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E aí eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então bagiu, já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Vão vinha descendo na pato por pato Welcome to the map Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão vinha batendo no grave pesado Vão vinha descendo na pato por pato Welcome to the map Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão vinha batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa é pra carai Nós fuma banheira é pra carai Nós toma cerveja é pra carai Nós é da vossa cara Tem um ritmo, bora nóc Aperta no cartilho Que negava em Marco Brasil Peguei o meu chapéu Vi a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas Dias e gole Quero ver quem vai me segurar E eu vou Pegar minha cabra Meu net Colocar umas periguetes São Brasil Já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais Moneque Boa Vinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão vinha batendo no grave pesado Vinha descendo na pato por vato Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão vinha batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa é pra carai Nós fuma banheira é pra carai Nós toma cerveja é pra carai Nós é da vossa cara Nós é da vossa cara Pega nós I try and slow Segura You're right Come to think of it You're right Come to think of it Peguei o meu chapéu E a minha boca E não foi pra trabalhar São dias e zuta De ase e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E eu vou Pegar minha cabronete Colocar umas piriletes Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Vão vinha descendo na pato por vato Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão no batendo no grave pesado Novinha descendo na pato por vato Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa é pra carai Nós fuma banheira é pra carai Nós toma cerveja é pra carai Nós é da vossa cara Aperta no cartilho Que negava e marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas De ase e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra O net Colocar umas piriguetes São o Brasil Já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Vão vinha descendo na pato por vato Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão no batendo no grave pesado Vão vinha descendo na pato por vato Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa é pra carai Nós fuma banheira é pra carai Nós toma cerveja é pra carai Nós é da vossa cara Nós é da vossa cara Pega nós I try and slow Segura You're right I'm to think of it You're right I'm to think of it Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e vulta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então partiu Já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bovinho descendo na 4x4 Welcome to the map Seveja de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão no batendo no grave pesado Bovinho descendo na 4x4 Welcome to the map Seveja de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Vão no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Tem vitinho, bora, nó Aperta no cartilho Que nega vem, marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra e os netos Colocar umas periguete São o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moleque E gole Bovinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bovinha batendo no grave pesado Bovinha descendo na pato por vato Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bovinha batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Nós é da roça, carai Pega nós Tirei o meu chapéu e a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e luta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas periguete Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moleque Bovinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bovinha batendo no grave pesado Bovinha descendo na pato por vato Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bovinha batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Aperta no cartilho De negar Vem, marca o Brasil Peguei o meu chapéu Viu a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e luta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha cabra Meu net Colocar umas periguetes São o Brasil Já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais Moneque boa Bovinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Bóvinha descendo na foto por vato Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Nós é da roça, carai Pega nós I try and slow Tirei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e vulta De as e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E aí eu vou Pegar minha cabronete Colocar umas pirilete Então, Brasil já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque Boa Bovinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Novinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Aperta no cartilho Que negava e marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas De as e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra Colocar umas perigades Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moleque Boa Bovinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Bovinha descendo na foto por vato Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Pega nós I try and slow Segura You're right I'm to think of it You're right I'm to think of it Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São de as e vulta De as e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então, mas eu já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bó vinha descendo na foto por patro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Novinha descendo na foto por patro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Aperta no cartilho Que negava em Marco Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas De as e gole Quero ver quem vai me segurar E eu vou Pegar minha cabra Eu meti Colocar umas periguetes Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bó vinha descendo na foto por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Bó vinha descendo na foto por vato Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai I try and slow Segura Tirei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e vulta Dias e gol E quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete Colocar umas pirilete Então, Brasil, já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bó vinha descendo na foto por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Bó vinha descendo na foto por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Aperta no cartilho Que negava e marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e vulta Dias e gol E quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha cabra Meu net, colocar umas periguete Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bó vinha descendo na foto por quatro Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Bó vinha descendo na foto por vato Welcome to the map Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bó no batendo no grave pesado Bó vinha descendo na foto por fato Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai I try and slow Segura! You're right! Come to think of it! You're right! Come to think of it! You're right! Tirei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e vulta Dias e gol E quero ver quem vai me segurar You're right! E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então, o Brasil já vou E Essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque Boa! Balvinha descendo na pato por pato Welcome to the map Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the map Balvinha batendo no bravo e pesado Novinha descendo na pato por pato Welcome to the map Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the map Bano batendo no bravo e pesado Welcome to the map Percando o cartilho Que nega vem marco o Brasil Tirei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e vulta Dias e gol E quero ver quem vai me segurar E a minha bota Eu vou Pegar minha cabra Colocar umas piriletes Então, o Brasil já vou E Essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque Boa! Balvinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the map Bano batendo no bravo e pesado Balvinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the map Bano batendo no bravo e pesado Welcome to the map Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, cara Pega nós I try and slow Segura You're right Time to think of it You're right Time to think of it Time to think of it Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e vulta De as e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Tão bagiu Já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bovinha descendo na 4x4 Welcome to the map Em vez de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Bano batendo no bravo e pesado Bovinha descendo na 4x4 Welcome to the map Em vez de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Bano batendo no bravo e pesado Welcome to the map Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da vossa cara Tem vitinho, bora nó Aperta no gatilho Que nega vem Marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e vulta De as e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra e o net Colocar umas periguetes Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moleque boa Bovinha descendo na 4x4 Bovinha descendo na 4x4 Welcome to the map Bano batendo no bravo Bano batendo no bravo e pesado Welcome to the map Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da vossa cara Pega nós Pega nós Não cerca Ouede Não cerca O periguetes Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha camionete Colocar umas pirilhete Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Vambinha descendo na 4x4 Welcome to the Mars Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the Mars Vambinha descendo na 4x4 Welcome to the Mars Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the Mars Vambinha batendo no grave pesado Welcome to the Mars Nós nossa de festa é pra carai Nós uma bairra é pra carai Nós tomamos cerveja pra caralho Nós era vossa cara Tem vitimora, nós Aperta no cartilho que negava E marca o Brasil, filho Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas De as e cor E quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra, um match Colocar umas periguetes São o Brasil, já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moleque Boa Bovinha descendo na pato Pro quatro, hein? Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco, hein? Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Welcome to the mato Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Moés é da roça, carai Moés é da roça, carai Moés é da roça, carai Segura Tirei o meu chapéu e a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e vulta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar E aí eu vou Pegar minha camionete Colocar umas pirilhete Estão batido Já vou Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Welcome to the mato Nós nossa de festa pra carai Nós uma baieira pra carai Nós toma cerveja pra carai Moés é da roça, carai Tirei o meu chapéu e a minha bota Aperta no cartilho Que negava em marco, Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e luta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra Colocar umas periguete Então Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais Moleque Boa Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Welcome to the mato Nes gosta de festa pra carai Nes fuma baieira pra carai Nes toma cerveja pra carai Nes é da vossa carai Nois é da vossa carai Pega nois I try and slow Segura Tirei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e vulta Dias e gol E quero ver quem vai me segurar Tirei o meu chapéu Pegar minha caminhonete Colocar umas piriletes Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Novinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Welcome to the mato Nes nossa de festa pra carai Nes fuma baieira pra carai Nes toma cerveja pra carai Nois é da vossa cara Tem um ritmo, bora, nó Aperta no cartilho Que negava em Marco Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar Sangue, ase, luta, de ase, gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra, honete Colocar umas periguete Trampas e o japon Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Bovinha descendo na pato pro vato Welcome to the mato Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato Boa não batendo no bravo e pesado Welcome to the mato Nes nossa de festa pra carai Nes fuma baieira pra carai Nes toma cerveja pra carai Nois é da vossa cara Nois é da vossa cara Pega nois I try and slow Segura You're right I'm to think of it You're right I'm to think of it Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e luta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha camionete Colocar umas piriletes Tão vazio Já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa No? Novinho descendo na Quarto por Quarto Welcome to the Mato Cê beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map O bolo batendo no grave pesado Novinha descendo na quarta por fato Welcome to the map Cê beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map O bolo batendo no grave pesado Welcome to the map Nas nossa de festa é pra carai Nas uma baileira é pra carai Nas toma cerveja é pra carai Nós é da roça, cara Aperta no gatilho de negar Vem, marca o Brasil, filho Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas De as e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha cabra Colocar umas periguetes São o Brasil de apoio E essa pecinha na fazenda Vai ter mais moneque Boa Bolo vinha descendo na quarta por quatro Welcome to the map Cê beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map O bolo batendo no grave pesado Boa vinha descendo na foto por fato Welcome to the map Cê beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to the map O bolo batendo no grave pesado Welcome to the map Nas nossa de festa é pra carai Nas uma baileira é pra carai Nas toma cerveja é pra carai Nós é da roça carai Nós é da roça carai Pega nós I try and slow Segura You're right I'm drinking it You're right I'm drinking it Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e zuta De ase e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então partiu Já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque Que bom Malvinha descendo na pato por pato Welcome to the master Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the master Vol no batendo no grave e pesado Malvinha descendo na pato por pato Welcome to the master Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the master Vol no batendo no grave e pesado Welcome to the master Welcome to the master Trabalho São dias e zuta De ase e gole Quero ver quem vai me segurar Dias e gole E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então partiu Já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque Que bom Malvinha descendo na pato por pato Welcome to the master Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the master Vol no batendo no grave e pesado Malvinha descendo na pato por pato Welcome to the master Vem de alianada, piscina e churrasco Welcome to the master Vol no batendo no grave e pesado Welcome to the master Nes gosta de festa pra carai Nes fuma baileira pra carai Nes toma cerveza pra carai Nes é da rossa carai Nes é da rossa carai Pega Nes I try and slow Segura You're right Come to think of it You're right Come to think of it Tirei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e vulta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar You're right E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então, Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Bovinha descendo na pato pro pato Welcome to the master Virja de na nada, piscina e churrasco materials Welcome to the master Bovinha descendo na 4x4 Welcome to the master Virja de enada, piscina e churrasco Welcome to the master Bovinhaupt batendo no grave e pesado Welcome to The Mafo Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baieira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da vossa cara Tem vitinho, bora, nó Aperta no cartilho Que nega vem, marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra, eu meto Colocar umas periguete São o Brasil, já vou Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher que vou Bobinha descendo na pato pro quatro Welcome to The Mafo Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to The Mafo Bobinha descendo na pato pro vato Welcome to The Mafo Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to The Mafo Bobo batendo no bravo e pesado Welcome to The Mafo Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Nois é da roça, carai Peguei o meu chapéu e a minha boca E não fui pra trabalhar São dias e vulta, dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra, eu meto Colocar umas periguete Então partiu, já vou Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher que vou Bobinha descendo na pato pro vato Welcome to The Mafo Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to The Mafo Bobo batendo no bravo e pesado Bobinha descendo na pato pro vato Welcome to The Mafo Sem beijo de alada, piscina e churrasco Welcome to The Mafo Bobo batendo no bravo e pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra carai Nós fuma baileira pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da vossa cara Tem vitimora, nós Aperta no cartilho Que nega vem, marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e lutas Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra Colocar umas periguete São o Brasil de apoio Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moleque E gole Bovinha descendo na pato por quatro Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bando batendo no grave pesado Bominha descendo na pato porrats Welcome to the map Cerveja de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Can 2021 Bando batendo no grave pesado Welcome to the map Nós é da roça, caralho! Pega nós! Você está certo, eu tenho que pensar. Essa pecinha na fazenda vai ter mais mulher, que boa! Bambinha descendo na pato por pato, welcome to the master, beijos de alada, piscina e churrasco, welcome to the master, beijos de alada, piscina e churrasco. Welcome to the master, bando batendo no grave pesado, welcome to the master, nós nossa de festa pra caralho, nós fuma baieira pra caralho, nós toma cerveja pra caralho, nós é da roça, caralho! Bambinha descendo na pato, bando batendo no grave pesado, não é da roça, caralho! Peguei o meu chapéu e a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas, dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha cabronete Colocar umas periguete São Brasil, já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moneque boba Bavinha descendo na pato pro quatro Welcome to the map Sembeira de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bado batendo no grave pesado Bavinha descendo na pato pro fato Welcome to the map Sembeira de alada, piscina e churrasco Welcome to the map Bado batendo no grave pesado Welcome to Bem-masso, nós gosta de festa pra carai Nós fuma bairro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Nós é da roça, carai Nós é da roça, carai Peguei o meu chapéu e a minha boca E não fui pra trabalhar São dias e luta, dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete Colocar umas pirilhete Então, partiu, já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque Que boa! Bovinha descendo na pato por pato Welcome to the map Cerveja de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Bono batendo no grave e pesado Novinha descendo na pato por pato Welcome to the map Cerveja de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Bono batendo no grave e pesado Welcome to the map Nós gosta de festa pra carai Nós fuma bairro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da vossa cara Aperta no cartilho que negava E marca o Brasil Peguei o meu chapéu Eu vi a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha cabra Colocar umas pirilhete Então, partiu, já vou E essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque E gole Bono Bono vinha descendo na pato por pato Welcome to the map Cerveja de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Bono batendo no grave e pesado Bono vinha descendo na pato por pato Welcome to the map Cerveja de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Bono batendo no grave e pesado Welcome to the map Nós gosta de festa pra carai Nós sumamos baileiros pra caralho Nós tomamos cerveja pra caralho Nós é da roça, caralho Nós é da roça, caralho Pega nós Eu tento ir lentamente Segura Você está certo Come to think of it Você está certo Come to think of it Peguei o meu chapéu E a minha boca E não fui pra trabalhar São dias e vulta De as e gole Quero ver quem vai me ser Segurar E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas pirilhete Tão bagio Já vou Essa festinha Na fazenda Vai ter mais Mulher Que boa Bobinha descendo na 4x4 Novinha descendo na 4x4 Novinha descendo na 4x4 Caralho Nós tomamos cerveja pra caralho Nós é da roça, caralho Tem 21h Tem 21h Tem 21h Aperta no cartilho Que nem quero E marca o Brasil Peguei o meu chapéu E a minha boca E a minha boca E não fui pra trabalhar São dias e vulta Dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Eu vou Pegar minha camionete Colocar umas pirilhete Tão bagio Já vou E essa festinha Na fazenda vai ter mais Mulher Bobinha descendo na 4x4 Welcome to the map Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the map Modo batendo no grave e pesado Bobinha descendo na porta por fato Welcome to the map Cerveja, gelada, piscina e churrasco Welcome to the map Modo batendo no grave e pesado Welcome to the map Nós nossa de festa pra caralho Nós fuma baileiro pra caralho Nós tomamos cerveja pra caralho Nós é da roça, caralho Nóis é da roça Caralho Pega nóis I try and slow Segura You're right Come to think of it You're right Come to think of it Tirei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e vulta Dias e gol E quero ver quem vai me segurar You're right E eu vou Pegar minha camionete Colocar umas piriletes Então o Brasil já foi Essa pecinha na fazenda Vai ter mais mulher Que boa Novinho descendo na pato por pato Welcome to the map Seveira de anada, piscina e churrasco Welcome to the map Nóis nossa de festa pra carai Nóis fuma baieira pra carai Nóis toma cerveja pra carai Nóis é da rua Nóis é da roça-cara Namã Tem vitimora Apertando o cártero Alegreba E marca o Brasil Ferre Peguei o meu chapéu, vi a minha bota E não fui pra trabalhar São dias e lutas, dias e gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha cabra onete Colocar umas periguete São Brasil, já vou Essa pecinha na fazenda Vai ter mais moleque boba Bobinha descendo na pato pro quatro Welcome to the mar Semelha de alada, piscina e churrasco Welcome to the mar Modo batendo no bravo e pesado Bobinha descendo na pato pro fato Welcome to the mar Semelha de alada, piscina e churrasco Welcome to the mar Modo batendo no bravo e pesado Welcome to the mar Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai Nós é da roça, carai Pega nóis Pega nóis Pega a roça, carai We agra fuma banheiro E atrai Amém Salma Pega a roça, carai Pega a roça, carai O que é isso?